Conseguimos aterrar o Quintal da Fé. Foi muita luta, minha gente. Quando a gente veio morar aqui, era assim, cheio de mato. Eu nunca cortei tanto mato na minha vida. E um dos meus sonhos era conseguir fazer o muro. E graças ao sagrado, conseguimos fazer o muro. Mas como a vida do macumbeiro não é fácil, aí veio as chuvas e o quintal virou um pântano. Ah, mas eu não desisti, não. E chegou o aterro aqui no Quintal da Fé. E pra começar, foi três caminhões de aterro de sete metros. E tivemos que colocar todo esse aterro com o carrinho de mão. Porque nenhum profissional de reto escavadeira quis pegar o serviço. Nessa hora, meu povo, eu tava tão cansado que eu tava pensando até em desistir. Mas como filho de um bando, a balança, mas não cai, conseguimos botar pra dentro. E como o aterro não deu pra encher, compra mais dois. E depois desses cinco caminhões, ficou assim, ainda faltando aterrar essa parte aí da frente. E pra finalizar tudo, levou uns dez caminhões de aterro de sete metros. Deu muita diferença, né minha gente? O que vocês acharam?